Olha o tamanho dessa jiboia Essa daqui eu vou levar e soltar pro lado de fora do condomínio Ela é muito grandona moça Quase dois metros Esperar o parceiro chegar aqui que é pra dar o apoio pra pegar ela Essa daqui já deve ser bem mais agressiva Pelo tamanho dela já deve ter sido atacada por algum bicho Aí quando eu pegar ela pode ficar meio nervosa Deixa eu tentar focar ela aqui de perto pra ver se logo se ela é brabo ou não Até aqui ela tá calma Chegou o parceiro Rapaz eu acho que é a outra Aquela lá eu não deixei lá pra eles saltarem Pô ficou no banheiro né Eles saltaram não sei pra onde Essa daqui tá parecendo até maior um pouco mano Não recua não Ei moel Ela tem a cabeça toda bichada mano É moel Acho que é aquela que se arrebentou lá na rua lá no centro Ah não é carrapato Tem vários carrapatos aqui ó Tá cheia de carrapato aqui cara É A gente vai levar ela pra soltar aí fora do condomínio Ó um monte de carrapato Se tivesse uma pinça aqui ia tirar tudinho Não vai dar pra tirar não Pode ver que mesmo uma cobra já adulta Ela não tá muito agitada ó Pegando dessa forma que eu peguei aqui Agora levar Soltar pro lado de fora do condomínio Porque essa daqui já tá bem grande Bom aqui tá o buraco que dá pra passar ela pro lado de fora Eu tenho que fazer ela Começar A ir pra lá pra depois eu soltar aqui Opa consegui Já foi Não, não volta, não volta não Não volta rapa Não volta não Ah rapa mas é teimosa Eu não quero ir embora Tô pisando aqui mas tô machucando não viu pessoal É teimosa É teimosa demais rapa Ai que bora pra lá rapa Isso agora Pronto Não deu pra limpar pessoal As carrapatas dela Infelizmente eu vou começar a andar com uma Com uma pinça Alguma coisa do tipo Pra puxar quando for assim Aqui essa parte de trás É uma área também de mata muito grande Inclusive o pessoal Costuma caçar por aí pessoal Então Espero que ela não entre de novo T MS Para caçar T5 T5 T1 T5 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 T5